Meia-noite, estamos entrando no ar, ah não, não é meia-noite, é nove da noite, que maravilha, né, esse programa tem nas sextas-feiras, com certeza, a melhor bancada de sextas-feiras. Estação Hamburgo entrando no ar a partir de agora. Fernando não dizia isso, agora o Rodrigo está aqui supervisionando-te. Jesus abobado. Já dá para cumprimentar isso, colegas? Já dá, eu estou penteando meu cabelo, vamos aproveitar. Cumprimentar, né, nossa colega Joyce, os colegas Caniz e Pablo. Fernando Rodemus, as telespectadoras da Vale TV e o nosso querido amigo Rodrigo Steffen. Rodrigo Steffen fazendo intrigas aqui nos bastidores, no backstage, querendo atrapalhar a nossa sintonia, nosso entrosamento. Eu pediria para o nosso diretor Rodrigo Steffen ir para o meu camarim me esperar lá, porque eu vou pedir aumento. Contratação de peso aqui para sexta-feira, sabe que quando o time é grande, a gente quer cada vez apresentar mais, né? Contratação de peso. Não tem aumento? Não? Não liberou ainda. O Rodrigo não liberou para a contratação. Está confuso a coisa. Hoje é sexta-feira, dia 19 de maio. E? E maravilha. E a Vale TV vai para o nosso amor. Sabe que hoje é o dia do vinho, né? Mas a gente antecipou na semana passada um vinho sem álcool, um vinho tranquilo. Era com álcool. Era com álcool? Mas só agora tu me diz isso. Não é possível. Eu tomei meia garrafa e eu tropecei na escada. Não faz, não diz isso, não diz isso. O canizinho estava cor de rosa. O amigo meu esses dias tinha uma blitz e aí ele para escapar da blitz, não tinha muito como, então ele parou na frente de uma igreja e foi assistir a missa. Para escapar da blitz. Para escapar da blitz, né? Aí ele voltou, ele saiu da igreja, poxa, estava o pessoal ainda lá fazendo a blitz. Voltou, ainda viu um casamento, olhou um casamento. Aí depois saiu, aí conseguiu escapar porque aí não tinha mais a guarda lá. Aí disse assim, só assim para ti ir na missa, né? Sim, o cara assistiu a missa, um casamento, estava devendo. Eu queria perguntar para o nosso vereador Felipe Kuhn Brown. Muito boa noite. Só um pouquinho, só um pouquinho. Como é que é a pronúncia do sobrenome? Felipe Kuhn Brown. Qual é o único vinho que não tem álcool? Sabe, conhece? Nisso já vem com essas brincadeiras. É, o vinho de codorna. O vinho de codorna. Tá certo, mas tá certo. Gente, mas sabe essa aí? E ainda nova. Esse negócio de fugir de blitz por causa de bebida, o meu tio fez pior do que o amigo dele. Sabe o que ele fez? Vinha vindo da Lomba Grande, aí ele resolveu de... Mas ele tinha tomado todos os vinhos que tinha e ele estava conduzindo o veículo dele. Quando ele viu uma blitz longe, lá no Morro dos Bois, gente, só tinha o carro dele passando e o pessoal parado. Aí, quando ele viu que ia entrar, pegou e passou numa cancela e ficou estacionado, assim, na porteira. E ficou ali e passou para o banco do carona. E ali ele ficou. A polícia desconfiou, porque ele foi rápido demais. Sim. E foi lá e negou ele. Cadê o motorista? Não sei. Ele estava com dor de barriga e foi para o mato. Estou esperando ele. E ficou até essa aí. Abandonou o carro. Abandonou e ficou estacionado. Nessa história de blitz, eu tenho uma também, uma vez, indo para a praia com uns amigos, um Passat. Nós estávamos de seis no Passat. Não pode, né? Dá multa. Não tem cinto que chega para as pessoas, né? Não é só no Passat. Tem vários carros que... É verdade. Então tá bom. Tem razão. E daí, passando o pedágio ali em Osório, ali, né? Santo Antônio, né? Passando o pedágio, avistamos na frente. É uma barreira. Vamos encostar. Encostamos no acostamento e ficamos. Vamos esperar uma hora. Eles vão embora e ficamos. Quando abriram os vidros, aquela fumaceira para a volta do carro, né? Também. Para, Canísio. Falar bobagem, cara. E daí paramos. Ficamos uma hora e meia ali, cara. Daqui a pouco alguém se atinou. Vamos ligar o rádio. Ligamos o rádio. Daqui a pouco na Ipanema deu assim. Vai, um belo trabalho do Exército Brasileiro na Freeway. Distribuindo panfletos e camisinhas para o carnaval. Nem era blitz nada, cara. Era os milico. Distribuindo panfletos para o carnaval. Que é o cagaço, né? Consciente. Nossa, meu pai tinha um passátil. Meu primo vomitou dentro do passátil. Ah, meu. É essa. Foi o pessoal que está jantando. Não pode falar muito nada. Não, a minha mãe descobriu porque eu aspirei com aspirador de pó. Depois que eu não fui usar. Não deu. Mas eu uma vez já pedi para o meu pai, né? Ô, pai, ele tinha um monza. Ô, pai. Posso sair do monza hoje a noite? Vai sair de monza banana. Ah, meu pai falava isso. Piada nova. Piada nova. Piada nova. Mas está boa. Eu estou inovando. Eu estou lembrando. Lembrando, lembrando das piadas. Por isso é que tu está sendo contratado para sexta-feira. Sexta-feira. É justamente por isso. E eu estou aceitando, né? Aumentou o meu salário. O pior é o Rodrigo falando. Rodenbusch, o pessoal está perguntando se tem WhatsApp o programa e a TV. Ah, o pessoal já está perguntando. Vocês não me deixam falar também. Eu quero dizer. O WhatsApp, então, do nosso programa, 997-50-14-14. Quer falar com a Joyce, quer falar com o Felipe, quer falar com o Pabllo, quer falar com o Canísio ou comigo. Xingar também, né? Agora, ao vivo e a cor... É, não, não precisa só... Não, pode xingar. Se é para xingar, não precisa nem dar também. O Fink que vai gostar do 14-14-14. Tem gente que vai bloquear o canal. Então, 997-50-14-14. E 14-14 do final, porque nós estamos no canal 14. Ligue já. Ou 30-65-44-20. 30-65-44-20. Ligue já para falar conosco. Não, igual. E quando tu falou agora do 14-14... 30-65-44-29. 30-65-44-29. Isso, isso aí. 29? Isso. 29, então. 30-6... Não, e tu sabe, Rodenbusch, quando... Tá aqui para me acorrigir. 30-65-44-29 é o telefone da televisão. Quando tu falou que a gente está na TV a cabo no canal 14, essa semana me ligou um rapaz, me ligou, pediu o telefone para ligar para mim pelo Facebook, no perfil do programa Sem Noção. E eu dei o telefone, ele me ligou e falou assim, ah, eu tenho uma banda, eu sou aqui de Eldorado do Sul. Do Bac, que legal, cara. É, eu te encontrei pela internet, eu, um programa, gostaria de ir com a banda. E eu expliquei para ele, cara, o programa não vai para Eldorado, pelo aplicativo e pela internet, tu consegue assistir? E ele falou assim, ah, não, mas eu sei que o programa vai para vários municípios da região que nós vamos tocar. Nós vamos tocar em três coroas, mas a gente tem um pessoal que conhece a banda de Sapiranga. Cara, me deu uma coisa, assim, quando eu ouvi aquilo ali. Coisa, né? É, que... E eu fiz esse comentário, principalmente para dizer que aquele cara que está atrás das câmeras ali, pena que não dá para filmar ele ali. Hoje temos plateia também no estúdio aqui. Plateia. Pode entrar, plateia. Pode vir. As velhas do Sino Santos vieram todas. Que barba, a idade. Aqui, ó, as representantes... A caravana veio de onde? Veio de Sapo Caio Sul. Da JCI Novo Hamburgo, Daniela Croiz. Croiz. Olha o Felipe. Olha os eleitorados aí. Olha o Felipe é ligeiro, cara. As colegas, eu não tenho aqui o cartão, mas sinto assim. Que barba. É o comitê eleitoral dele. Da JCI. Da JCI. E para concluir, então, eu falei semana passada, estava presente aqui nos estúdios, o Adriano Alves de Oliveira, que foi o nosso grande incentivador aqui, que deu pontapé em presidente, né, na TV. E ele falou assim, eu dei os parabéns para ele, Bah, Adriano, está muito boa a TV, está melhorando cada dia mais. Ele falou assim, ó, cara, tu tem que agradecer para o Rodrigo Estefan, que está dando um up para a TV aqui, então eu quero fazer esse agradecimento aqui, ao vivo. Enquanto o Adriano estiver dando pontapé na TV, empurrando ela para frente, não der um pontapé em nós, está tudo bem, né? Então, eu fui babar ali, que nem a gente fala, né? O Adriano, ele falou, não, agradece o Rodrigo, o Rodrigo está fazendo essa TV cada vez maior. Então, tu é o cara, hein, Rodrigão? Passava de palmas para o Rodrigo. Rodrigão, Rodrigão, Rodrigão. Hashtag, hashtag, a melhor bancada e a também a melhor, a puxa-saco, né? É, eu vou tentar, todos os sexta-feiras, os melhores puxa-saco estão aqui. Eu gosto tanto do Rodrigão, que se eu tivesse dois, eu ia dar uma boa. Para, rapaz. Pode isso, pode. Não pode, não pode. Olha só aqui, as moças. Cara, temos uma dama. Kenicio baixou a audiência do programa agora. Não baixou, não baixou, não baixou. Olha só, quem tem loja, tem sim de lojas. Queremos dar uma força aí. Kenicio conseguiu deixar eu beber. Mas é piadinho, 19h da noite. 9h17. Quem tem loja, tem sim de lojas. Gente, nosso apoiador do programa Estação Hamburgo. Grande abraço ao Gilberto Casper. Casper, né? Gilberto Luiz Casper. Pode ser? Não pode? Não pode? Com K, pode. Ah, não, não pode, não pode. Não, não, esse de loja não é o Gilberto. Deixa eu contar para vocês, esses dias fiz uma visita e o cidadão disse assim, meu sobrenome é Carlin. É da CDL. É da CDL. CDL. Meu sobrenome é Carlin. E tem dois tipos de Carlin. Aí eu digo, deve ser os bons e os ruins. Não os que escrevem com os seios, que escrevem com o Casper. Ah, tá, né? Só retificando aqui então. Quem é o presidente do CDL? Remy Sheffler continua? Mas aqui ele parece eu na Tadak. Eu já estou 20 anos na Tadak. Olha a correção do nosso âncora aqui. Gilberto Luiz Casper é da CDL. Da CDL. E o Remy Sheffler é do CDL. Essa é a graça da TV ao vivo. Esses dias me falaram, esses dias me deram a ideia, por que tu não faz o programa gravado? Eu falei, cara, por que eu não saberia fazer, eu acho. Aqui na Assembleia Legislativa tem um deputado que se chama Mick Breyer. E aí tinha um jornalista lá, um dia disse aqui, estamos aqui com o Brickmeyer. Aí a mulher, não faça isso. Mas Felipe, não vamos muito longe na Câmara de Vereadores aqui, no início dessa legislatura. Não, não, eu tenho que falar porque foi muito engraçado. Tinha um senhor lá, que eu não me lembro qual a coasião, que ele estava sendo homenageado. E ele agradeceu na tribuna da Câmara de Vereadores. Eu quero agradecer, primeiramente, os vereadores, a presidente da casa. E também a nossa prefeita, Fátima Bernardes. Porque, cara... Foi bonito, foi bonito. Aconteceu, aconteceu. E o mais legal é quando você está, assim, à mesa. E as pessoas estão todas olhando para ti. E você não pode esboçar reação. Pode, pode. Eu esboçaria. Não pode, não pode. Olha, essa bancada de sexta-feira nunca deu tanta... Eu esboçaria a reação. Mas é interessante. Uma vez o prefeito estava fazendo um comício no interior, lá, no interior de Estrela. E ele falou bem alto. Ele disse, eu também já fui pobre, pé de chinelo, que nem vocês. Eu dormia e saiu de pau duro, né? Mas eu... Era uma cama dura, né? Pau duro. E ele falou isso, um alemãozão lá do interior, eles falam isso. E foi eleito. E foi eleito. Foi eleito, porque ele era um chinelão. Que nem um chinelão. Esse que estava lá para ele. A única coisa, o meu nome não troca, mas me chamo de choice. Dá uma raiva de choice. É o choice, né? Em alemão, é choice. É choice. Choice, choice. Feta ainda é gorda, né? A partir de agosto... Falar em alemão, posso dar uma dica cultural alemã? Já? Vamos lá. É, meio cedo, né? Mas eu ia dar... Porque eu fui o ano passado e achei muito legal. E já teve, está rolando essa festa, que é a Katofelfest. Katofelfest de Santa Maria do Erval. Eu fui o ano passado e achei muito legal, cara. Achei muito legal mesmo. Quando eu digo assim, aprender o idioma alemão é fácil. Por exemplo, bolinho de batata. É Katofelkichelkje. Kichelkje. Aí, às vezes, o pessoal tem alguma dificuldade para pronunciar. Eu digo, não, não. Eu vou ensinar, então, bolinho de aipim. Maniochkichelkje. Isso! Isso se torna mais fácil, né? Maniochkichelkje. E batatakichelkje. Minha mãe fazia. Não, não. O batatakichelkje é uma mistura do português com alemão, né? Já é um rumstrik Rio Grande. E tu sabe qual é a maior palavra em alemão? Já te ensinei, né? A maior palavra em alemão? Paralelo equípedo é um alemão. Não, eu quero que... Não, a palavra é alemão. A maior palavra em alemão. Ué, Kichel, você fala assim, não, 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 não. Ele fala que é alemão, mas não, 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 não. Eu quero que o meu vereador, eu quero que o meu vereador, meu vereador, o predileto. Tá, mas só um pouquinho, cara. O teu predileto, tu fala que é o Insurto, o teu predileto também, cara. Tu tem que ser, tu tem que ser quarente, cara. Eu falo pra todos eles. Não, não, tu fala, meu vereador aqui, tu... Todos os meus vereadores, quando falam a minha presença, eles são os prediletos. Eu sou safadinho, tá? Ele tá chorando de novo. Joesley e safadinho, tá? Joesley e safadinho. Mas eu queria dizer... Vamos passar a palavra pro Felipe, isso aí vai passar nas finais do... Eu queria pedir pro Felipe Kuhn-Brown, né, falar pra mim assim, ó, repetir isso que eu vou falar. Rot, pague que papo cai. Que que é isso? Rot, vermelho? Não, rot, pague que papo cai. Papagaio da bochecha vermelha. Rot, pague que papo cai. Rot, pague que papo cai. Meu Deus do céu. É um desafio, né? Olha, e o pessoal... Eu queria fazer intervalo, né? Ai, tá esperando o meu rímel. Não dá o meu poder fazer intervalo. É difícil. Tá difícil. Bom, 997-50-14-14. É o WhatsApp, né? 997-50-14-14. O nosso WhatsApp. Sim. 3065-44. Os caras tão passando mal, é melhor nós vir pro intervalo, viu? É. 3065-44-29, então. Dois ingressos para assistir nesse final de semana na Paraná. Não, não, não. Aqui não tem lagra, galera. Tem lagra. Greta Garbo, quem diria, acabou na paranoia. Quer dizer, acabou no dia já. Dois ingressos agora para o 3065-44-29. Você pode levar sua esposa, sua namorada, seu irmão. Um pouquinho mais pra frente. Isso. Tá dando reflexo. Aí tá legal. Agora, agora, olha lá. Olha lá. Olha ali. Greta Garbo, 20 de maio. E sessão extra, 21 de maio, 19 da noite. No domingo, em 20 horas, no sábado, então. Aonde? Na Núcleo de Artes Cênicas Paranóia, 25 de julho, 12 e 15. Vamos comentar o seguinte, ó. Enquanto que não temos... Enquanto que não temos... Quem disse que no Vambulho não tem um teatro, né? Tem, cara. Tem o da Paranóia. Quantas pessoas há, Jornal da Paranóia? 80 pessoas no teatro. Cabem lá? E sempre lotado, cara. E sempre lotado. Eu não consigo entrar. Coisa boa. Eu sou meio grandão. E eu não consigo entrar. Ó, gente. Esse circo aí não mandou nem ingresso pra nós, né? Legal. Já foram no circo? Tem patatinho e patatá. Pois é. Boa. Diz que tá show de bola. Fala baixo que o meu filho tá assistindo, cara. Mais um desafio. Seguinte é um negócio, então. Vamos apresentar a bancada dessa noite. Boa noite. Boa agora, cara. Já foi, já foi. Ah, é? Eu queria apresentar uns 20 minutos atrás. Esse programa é ao vivo pelo canal Cotos da NET, pra Novo Hamburgo, Sapiranga, Estância Velha e Campo Bom, e também pelo Facebook da Vale TV e também na internet, valetvplay.com. Você assiste no aplicativo do celular. É o único programa, a única televisão no mundo que você assiste no celular. Baixa lá no aplicativo Play Store. Ah, Globo tem também isso aí. Não, a Globo morreu. Tu fica mentindo pro telespectador, a Globo tem isso aí. Mas nós temos que mentir. O Rodrigão fez primeiro que a Globo. A Globo fica travando. Claro, o cara é cibernético. É uma coisa louca, né? Quer ver, tu baixa a Globo ali e fica travando? Ai, ai, gente. Eu queria perguntar mais uma coisa pra o Felipe Kundraut, que é um ideologista alemão, que leva a cultura alemã pela frente. Fala pra ele como é que fala rodoviário em alemão. Rádio. Rádio viária, né? Eu queria perguntar pro Felipe Kundraut, dizer assim, ó. Só acabar com o menino. Tudo a ver da Kailhner, Mula. Fascistas. É um nome, assim, um xingamento alemão. Tudo a ver da Kailhner, Mula. É um tempo nuviado, né? Nuviado. Nuviado é quando tem bastante nuvem. Calma. Tu na veda. Tu na veda... Tu na veda. Tu na veda. Tarno, veda. Trovões. E veda é tempo. Kailhner, Mula. No tempo aqui e agora, né? Tu na veda, Kailhner, Mula. Eu quero que o meu amigo lá do bairro... Os professores de alemão se retorçarem no sofá. O ator lhe regra, ligue pra casa e diga que não é isso. Tu na venda carne não mula. É um chegamento em alemão, mas assim, uma pronúncia perfeita. Vocês não viram que eu tô bonita de colar, não? Não, eu tô bonita de colar, velho. Por que esse colar hoje? Eu tô de... Ela dá drops de... Tu vai numa festa ou veste? Eu estava numa festa e volto para a festa, mas esse colar, essa roupa toda... De quem é, de quem é? É drops de menta. Nossa, drops de... Não, só pra falar que eu apanhei em casa, viu? Semana passada, apanhei em casa, quando liberaram o telefone aqui pro sorteio e minha esposa ganhou. Eu falei, não, daí não tem graça pro cidadão. Ela ligando pra cá e eles... Cidadão vai, vai, vai. De quem é, de quem é, então? E eu abri mão do prêmio pra ela e apanhei quando cheguei em casa dela. Então, eu tive que aumentar um pouquinho o valor do presente dela no Dia das Mães. Por quê? Porque ela ficou tão braba, porque ela disse, nossa, essa loja é maravilhosa. Ela é maravilhosa, essa loja. Então, então... É demais, é muito bonito. Eu também, eu gostaria de cantar uma musiquinha assim. Ah, meu Deus. Né, por exemplo. Olha aqui só um pouquinho. Ô, Rodrigão, ainda bem que tu não liberou o canizo, viu? Ô, Rodrigão. Puxa, eu gostei dessa, Rodrigão. Eu queria perguntar, assim, perguntar pra vocês. Eu cauei. E eu vou cantar uma musiquinha. Eu vou perguntar e vou responder. De quem é o dinheiro, dois milhões da JBS? De quem é, de quem é, de quem é? De quem? De A.S.O. De A.S.O. Tá rodando na internet. É muito bom. Eu achei isso interessante. Ô, o Canizio é um WhatsApp ambulante, né, cara? Ele faz os memes. E só pra confirmar aqui que eu recebi, é Look Fair, é isso? Look Fair, comercial de fechaduras limitada. Ô? Lock Fair. Lock Fair. Lock Fair, comercial de fechaduras limitada. Há 18 anos do mercado. Conheça a loja na Avenida 1º de Março de 2087, bairro Pátria Nova. Então, Lock Fair, comercial de fechaduras limitada. Tá se preparando pra fechar a nossa boca, a boca do canizio. A gente tava falando, assim, de lojas antes, assim, sabe? Eles dão os cursos bons também lá. Eu sei porque a empresa também faz. E uma outra coisa. Falamos do seu Remy Schaeffler, né? Que é o presidente deles lá. E eu comprei o presente de 15 anos da minha filha da ótica Schaeffler, que é dele. Ó. Essa pulseira. Põe aqui. Essa pulseira. Essa pulseira é da ótica Schaeffler. Foca nele. Foca nele. Remy Schaeffler. Aqui, ó. Eu paguei quase 2 mil dólares por essa pulseira. E não veio dinheiro da JBS, não veio. Ainda não, né? E também o relógio. Aqui, ó. Esse relógio aí é da 25. Não tem. Esse relógio não. É da divisa de liveira lá, da divisa de livramento. O Remy Schaeffler trouxe... Ele tem um relógio. O Rodrigão pode me confirmar isso, Rodrigão? Ele tem um relógio que anda pra trás, né? É, ele fez uma reportagem. É impressionante. Eu conheci o meu cabeleireiro. Eu vou dizer barbeiro, tá? O meu barbeiro, cabeleireiro, enfim. É, porque eu também corto o cabelo. É importante que vocês saibam. Ai, ai, ai. Eu não pago a metade. Eu pago a metade. Eu pago o dobro, porque é mais difícil de cortar. É, achar, né? Achar o cabelo. Ele tem, ele tem na parede, o relógio que anda pra trás, cara. Lá no Remy Schaeffler. É o curioso caso de Benjamin Butler. É, mais ou menos. Só que eu olho no espelho. E aí tá certo. E aí tá a hora certa, cara. Olha só, tu falaste em... Relógio o quê? O curioso relógio de Remy Schaeffler. De Remy Schaeffler. Olha só, tu falou em cabeleireiro. Quero dar uma nota aqui. Um grande cabeleireiro. Perdemos essa semana aí. Um grande amigo aí. Opa. Rogério Martins Pereira. Mordor lá de Lomba Grande. Um cabeleireiro antigo. Jardim Novo Hamburgo. Muito conhecido. Rogério. O Rogério, é. O Rogério faleceu ontem e ontem. Um ataque fulminante do coração. Nossa. Eu não sabia. É. O Rogério, um abraço aí pra família. Bom, eu amo famoso também hoje ali. Minha mãe. Minha mãe trabalhou muitos anos com ele. Então, um abraço. Que Deus conforte aí os familiares aí. E fica uma nota aí no meio das... Aproveitei. Eu queria dar no final ali, mas já aproveitei. Mas olha só. Já me perguntaram aqui. Vocês não vão falar do nosso país? Não. Acertou. Não. É, né? É, tem que falar assim. Mas antes de falar do país... Eu tenho a notação. Eu tenho a notação. Tá bom. Antes de falar do país, eu quero contar um fato pra vocês que aconteceu pra mim agora. Eu estava no supermercado da cidade. Fala o nome. Posso falar o nome? Pode, pode. Eu sou o Burbon aqui. Burbon e é bom. E é bom, né? Eu tava lá fazendo minhas compras, né? E apressado pra vir pra cá. Olha o que é, né? Apressado pra vir ao programa. Falei, já tô atrasado. Tenho que ir. Fiz as minhas comprinhas lá e tal. Aí, peguei o carrinho, encostei. Na frente do meu carro, estava livre. Tu estaciona, só que às vezes na frente está livre, né? Tem alta vaga, né? E eu estacionei meu carro ali e cheguei com o carrinho. Delicadamente peguei o meu carrinho, botei contra um pilarzinho. Aí tinha um outro carrinho sobrando ali, atrapalhando. Eu peguei o outro carrinho, ajeitei, botei ali. Diz, agora sim, né? Botei os dois carrinhos e vim. Entrei no meu carro, daí eu olhei assim. Pá, eu vou passar aqui direto. Em vez de dar uma régua toda a bola, vou passar direto. Quando eu ligo o meu carro, o carrinho que eu tinha posto começou a vir devagarinho. Sabe, olha, foi uma piada, gente. Aquele carrinho vindo bem devagarinho assim. Cara, era o espírito de bola. Ele parou no meio, pra mim não passar. Alguém enrolou. Não, ele veio sozinho. Não, sozinho, mas não. Embalou. Não tem catafreio ali? Não tem, não tem. Cara, impressionante. O que é que prova pra gente, né? Que é pra guardar o carrinho no lugar assim. A praça é inimiga da perfeição. É verdade. Vai com calma, dirija com cuidado. Final de semana tá aí. Eu fiquei curioso, não sei se vocês viram. Nós tivemos 12 mortes durante o último final de semana, né? E não era feriado, não era. E não era feriado, não era nada. Vai devagar. Hoje é sexta-feira, tá começando o final de semana. Então, vamos lá. Semana do Trânsito tá chegando aí também. O pessoal todo. Vamos cuidar das nossas crianças, do trânsito. Não tenha pressa. Perca um minuto na vida, mas não perca a vida em um minuto. Não é só o pessoal que dirige também. É o pessoal que caminha. Fizeram aquele baita. Botaram, pintaram toda ali a faixa de segurança, bem na frente do calçalhão. O malho, né? Isso. Tá a coisa mais linda. E as pessoas caminham assim, ó. A dois, três metros depois da faixa. E ainda ficam reclamando. Aí também, ó. Tudo bem. E aí o outro pedido que eu faço, já que tu falou em supermercado. Qualquer supermercado. As pessoas fazem as suas compras. Empurra aquele carrinho. Tiro de trás do carro deles. Porque eles vão dar repas aí. Empurro atrás do meu carro. E deixo ali. E toda vez que eu encontro... Eu acho isso ridículo. Isso é feio. Então, não vamos cobrar dos políticos. Porque nós vamos falar daqui a um pouquinho. As atitudes impróprias. Nós não fizemos nada melhor que eles. Entendeu? Pelas pequenas coisas. Depois do nosso intervalo, a gente vai falar um pouquinho dos políticos. Tá bom? A gente fala de tudo que está acontecendo no nosso país. Mas também, afinal de contas... Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira e nós temos toda... Eu já vi a cota da semana. É, tu já ouviu. A cota da semana já foi, né, Felipe? Até o Felipe Cunbrau, ele vai pedir desistência, né? De quê? Não. Desistência de quê, cara? Licenciamento. Meu Deus. Não tem como fazer isso. Chama o intervalo, Rodrigo. Chama o intervalo. Licenciamento do cargo, porque hoje tá ruim, né? Vamos pro intervalo. Não dá mais, não dá mais nesse primeiro momento. Vamos pros nossos intervalos. Então, não saia daí. A gente já volta pra conversar tudo que você quiser. Lembrando que o 30654429... Dois ingressos pra concorrer quem estiver ligando. Então, aí, ó, 30654429... Dois ingressos pra assistir nesse final de semana. Teatro, sábado ou domingo, no Núcleo de Artes Cênicas Paranoia. Greta Garmo, quem diria, acabou no Irajá. A gente já volta. Música 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 O que é isso?